O Sebrae São Paulo e o Governo do Estado têm uma novidade pra você. É o programa Juro Zero Empreendedor, uma linha de crédito para microempreendedores individuais sem taxa de juros. Uma excelente oportunidade pra você adquirir serviços ou equipamentos para a sua empresa e turbinar os negócios. Com o programa Juro Zero Empreendedor, você pode pegar até 20 mil reais emprestados e dividir o pagamento em 36 parcelas, com 6 meses de carência. Para ter acesso ao crédito, você só precisa participar gratuitamente do programa de capacitação SuperMEI, ter um plano de negócios para a sua empresa validado pelo Sebrae São Paulo e nenhuma restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Se você é microempreendedor individual, não perca esta oportunidade. Para saber mais sobre o programa e os critérios de participação, acesse jurosero.sebrasp.com.br. O que é o programa Juro Zero Empreendedor?